Música Encontré la Sénée, j'abandonne ma vie en ma vie. Oh, Seigneur, fê tout en moi, soit en toi. O que é na senhora, já abandona na vida O que é na senhora, o que é na senhora, o que é na senhora Só tá fora Cáquina magou com a ioi, vai ter que bom no ibaná Cáquina magou com a ioi, vai ter que bom no ibaná Cáquina magou com a ioi, vai ter que bom no ibaná Cáquina magou com a ioi, vai ter que bom no ibaná Cáquina magou com a ioi, vai ter que bom no ibaná Cáquina magou com a ioi, vai ter que bom no ibaná A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL